Fala galera, aqui fala o Nubai, construindo mais um vídeo no canal pra vocês, galera, diretamente, cara, que coisa feia, velho Mal comecei o vídeo, maluco, você tá doido, rapaz, que coisa feia, isso não se faz Galera, da nova série Arq... Ah, opa, opa Temos um vizinho ali, galera Hacombsalive, galera, é o seguinte, meus amigos, no vídeo passado a gente fez a basezinha correndo no modo Master Lembrando, galera, deixa o like, top like, compartilha, chama geral Galera, hoje, logo após esse vídeo, uma hora da tarde, tem live lá na Trova, rapaziada Tamo com quase mil seguidores lá, mano, bora dar essa força aí, rapaziada, por favores Será que vocês podem dar essa força pra gente aí, de ir lá na Trova, seguir a gente, mano? E aí, vocês podem ou não podem? Deixa eu até ajeitar aqui, ó Ó, 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 vai lá, galera, vai lá, vai lá, vai lá, segue a gente lá, ó, tamo com quase mil Deixa essa força pra gente aí, galera, quase mil, quase mil, quase mil, vamos lá, vamos lá Eu quero ver a hora que eu voltar, a hora que eu for abrir a live, tá batendo quase mil, hein, mano, beleza? O link, é o primeiro link na descrição, aguardo vocês lá e até a live pra depois do vídeo aí, galera, beleza? Bom, tem um raptor ali querendo me matar ali de fora Eu não sei o que eu faço, meu Deus Eu já apodreci carne, já fui esperto, galera, já deixei apodrecendo carne aqui Porque... Fala narcótico, né, mano? Eu preciso dar uma jeito de fazer o Spyglass hoje, galera Tem que subir naquela montanha lá, nem que custe minhas vidas Já fala no plural, galera Nem que custe minhas vidas Ixi, o rápido tá na base Batendo na minha base Na minha porta Eu vou ter que fazer uma porta de escape, galera Será que eu consigo bater nele? Vamos ali, Parasaro Hitbox do Ark, nunca se sabe, né, velho? Beleza, eu usei o grito do Parasaro, galera Ele vai correr por um tempo Eu vou aproveitar pra sair Viu, galera? Vocês sabiam disso, do Parasaro? Olha lá, tá vendo? Ele correu Tá, agora é a hora de eu correr também, né? Parasaro tem um grito, galera Que faz os bichos menores correrem Ô, louco! Que isso? O que deu o Organic aqui? Meu Deus! Uma planta de Organic Tem um Alpha Carne ali, ó Caraca, galera Qual que é a planta certa? Essa aqui, ó Essa aqui mesmo Caraca, meu irmão GG, galera Vamos conseguir fazer o TP rapidinho Eu tô rápido ali A gente tem que ir lá pro topo da montanha Nossa, o rápido tá muito forte A gente tem que ir lá pro topo da montanha Nossa, só a próxima vítima Tudo bem que eu já upei estamina Beleza, ele me esqueceu Caraca, mano Planta de... Ô, shit Então, Rex Alpha ali O Rex era um bicho que era pra tá bugado também, galera A telecida dele é antiga, tá vendo? A aparência Era um bicho que era pra tá bugado também Tem uma base ali, ó Vários Gates Esse mapa, ele é muito bonito, né, galera? Lembrando, galera Série nova Deixa o like, galera Pra ajudar a gente Chama geral aí Apoio máximo de vocês lá nas lives também Tá ajudando pra caraca Quem puder lá Quanto mais gente lá Melhor pra gente, rapaziada Quanto mais puder ir pra lá Principalmente nas lives, galera Eu tô fazendo 6 horas de live por dia Tentando entrar no programa da Trovo Tô totalmente dependente do apoio de vocês, ok? Quem puder, galera Ir lá assistir as lives também Ajuda demais, mano Eu vou ir pegar cristal, galera Tem cristal ali, ó A gente sempre faz essa rota Só que no primeiro e segundo vídeo Não deu, né, mano? Hoje tá mais tranquilo Só que o problema é que o todo tá me dando sede Eu devia ter feito um copinho d'água Beleza Vixe Maria Primeira pedra já me deixou preocupado Beleza Tamo salvo Spyglass Ok 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 Já conseguimos sonhar um pouco A sede tá batendo Eu tenho uma frutinha? Tenho Vou pegar mais, galera Que às vezes eu preciso pôr alguma coisa na base Beleza Tá bom Vambora que eu quero ver se eu consigo matar Ou domar um daqueles raptors lá, velho O que vier aí é lucro Fazer um paraquedas Fazer mais, galera Que isso aqui salva vidas Agora eu vou deixar aqui Eu vou pegar um pouquinho de metal também, galera Porque eu vou precisar lá na base Por que eu tô pesado, hein? Muita pedra, mano Mas eu não posso jogar pedra fora A gente tá com muita necessidade de pedra Tá bom, galera Senão eu vou ficar pesado Na verdade eu já tô semi-pesado Faço a mínima ideia de onde é a minha base Isso aqui é pra lá Só não posso cair na boca do Raptor Que tava lá perto da base Minha base é pra ali, ó Eu tô muito devagar Porque eu tô pesado, cara Se vier o Raptor é tchau, mano Vou virar a janta de Raptor, galera Ixi, ele tá lá, mano Ah, mas agora eu consigo ver a vida dele, mano Agora a gente consegue saber se a gente mata ou não Tem um Carno Alfa ali 16k de vida, galera Ainda bem que a gente não insistiu naquele, hein, mano Meu Deus do céu O que eu vou fazer, galera? Ó, cagando de medo, velho Não me viu ou não? Tá tranquilo, galera Cara, o que a gente pode tentar fazer é domar ele, velho Quanto tempo ele tem? Cadê? 32k? Tem que ver o que dá a flechinha do mod Às vezes a flechinha do mod salva isso daí É 32, mas às vezes Os 32 não sejam nada Narcótico Beleza, ó Fazendo aí Deixa eu botar o metal aqui Vou colocar assim por enquanto Não tem nada de madeira na mão Ah, esses alvinhos pesa pra caraca também, né, galera Tá Tem as flechas do mod Ah, ela usa Narco Berry, mano Não usa nem Narcótico, velho Tá, como é que a gente vai fazer, galera? De qualquer forma, eu já vou tentar fazer um monte de flecha aqui Só por segurança Metalcraft Skill Pra agilizar um pouquinho esse craft aí A gente tem que presenciar algumas mortes desses bichos, cara Pra gente conseguir farmar os negocinhos, galera A gente tá 100% dependente disso Spirit Walker Raptor Aquilo ali é um Alphacarno 2.66 de vida Muita vida, galera Você é louco Megalossauro Eu tô tentando ver se eu acho alguma coisa aqui, galera Mais fraca que aquele Raptor lá A gente tem que começar a matar uns bichinhos do mod Pra tentar farmar as coisinhas do mod, velho Nossa, tem um Arven ali Caraca, pior que não tem Só tem aquele Raptor lá, cara A gente vai ter que tentar enfrentar ele, galera Sério 16k de vida são 100 flechas, mano Dá pra matar, mano Deixa eu ver, eu levo o que tava do lado lá Às vezes, né Só que é o seguinte Eu preciso de bola Calma aí E pra bola eu preciso de raid Bola Ai, 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 ai Sai Eu tento esse mesmo, galera Acho que eu vou tentar esse mesmo, galera Tem que proteger minha casa, pô Duas bolas, eu acho que eu consigo matar ele Só que eu vou ter que reparar o cross Ou fazer dois arcos, né Deixa eu ver se eu consigo fazer Fazer mais algumas flechas Que vai precisar, mano Vamos pra guerra, vamos pra guerra contra o rato Terreno é meu, terreno é meu Sai fora Beleza, você já me viu Nem esperou Vai demorar, galera Mas vai matar Levo 360, galera É muito alto Vamos precisar de mais bola A hora que ele ligar o modo run Aqui eu vou fazer bola Mais duas Vamos ver se ele não vai curar a vida instantaneamente Vai não Vai dar pra matar Segura a fome aí Segura a fome aí pro jogo Beleza Modo 3-Rider, galera Modo 3-Rider, galera Ele vai correr Ai, vai não Ui Meu Deus Ele me enganou Rapaz do céu Rapaz do céu Quase me caguei agora Se eu tomo uma É capaz de eu morrer, galera Você é louco O que eu tô fazendo, meu Deus Na minha vida Tem uma fundação aqui, cara Rapaz, agora ele foi longe, hein Vem cá, cara A gente vai acabar E você acha que Esse atleta vai ficar assim? Esse atleta tem que ter um vencedor, meu culpado Eu já deixei teu brother Sobreviver no vídeo passado Não dessa vez Vamos lá, galera Menos de 6k já, hein Menos de 6k Mais uma bola, galera Tem que correr, galera Que dessa vez Ele vai tentar matar de novo Beleza A próxima ele morre, galera Ué, dessa vez ele correu mesmo Dessa vez eu fui enganado Só que não posso tacar a bola ainda Que não vai contar Contou Será que vai dar? Vai, 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 vai 3k, galera 3k Tá quase Não laga não Lagou, galera Não vai dar não Ah, lagou de novo Não Corre Tá Tem que esperar mais um round, galera Vai viver por mais Alguns segundos Rápido Só e nada mais Ainda bem que pegou, velho Se não pega eu tava ferrado Que era a última Mora, seu infeliz Nunca mais Fica na porta da minha casa Olha aí, galera Olha aí, ó Olha aí, olha aí Por isso que tem que matar, galera Olha os itens, galera Olha aí Olha o ouro Olha o ouro Uma spirit orb Esse aqui usou pra domar spirit, galera Pior que eu nem tenho Caraca, esse aqui é o que? Tenho seis flechas normal Cara, eu consigo até domar um raptor no próximo vídeo, velho Deixa eu ver o levo daquele outro que tava ali Consegui um setzão de fleck brabíssimo Um crossbow de trezentos de dano Calma aí, calma aí Vamos ver Cadê ele, velho? Sumiu Uau É, fugiu, mano Fugiu Meu Deus do céu Você de novo Só que no local diferente É, galera O rápido não tá aqui, não Não sei pra onde ele foi, não Mas depois a gente procura ele no próximo vídeo Tem um rex ali É, realmente o rápido tava nesse intermédio aqui E não está mais Ah, tá lá, ó Tá lá, ó Tá lá, ó Tá lá, ó Galera, tá lá, ó Cadê? Tá lá, ó O que leva que é? Oitenta Aquilo ali que era o que a gente devia ter matado, galera Oitenta A gente mata ele no próximo vídeo, então Rapaziada, é o seguinte O nosso vídeo já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Vingamos aí, ó Libertamos a nossa base Apesar de que agora tem um rápido ali Não sei se foi boa a troca, não Trocamos o O 3x62, como dizem, né, galera Bom, galera 6x62, perdão É Seguinte Deixa o like Compartilha Próximo vídeo a gente tá aí Vamos ver se a gente consegue domar Eu vou matar isso daqui Que leva porque esse aqui é level baixo Aí vamos ver se a gente acha outro level mais alto Agora a gente tem um crossbo boladão Estamos conseguindo algumas ferramentas Inclusive, se a gente matar aquilo ali Vai dar bastante coisa Mas é isso Compartilha Chama geral Livezinha uma hora, galera Aguardo vocês lá Até a live, rapaziada Valeu, falou e fui Tchau 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 E...